A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos falar aqui do Brasil Que um motorista atropelou e matou três idosas Esse motorista tem 19 anos Ele estava saindo de um bar aqui de São Paulo Ele vai responder por homicídio Embriaguez ao volante E tentativa de homicídio Isso por causa da passageira Que estava com ele dentro do carro E que ficou ferida Mais informações sobre o Brasil E o mundo É só ficar ligadinho aqui no time do G1 Até mais Mortadela Ouro Perdigão É a mortadela de todo bom Dia 7 Vai ter surra de hit Com o feat perfeito do Plim Plim É o Prêmio Multishow 2023 O maior e mais importante prêmio Da nossa música Primeira vez na tela da Globo Uma edição para mostrar Toda a diversidade de sons e ritmos Que mexem com a gente Do norte ao sul do país Com novas categorias Pela primeira vez Pop, música cristã, sertanejo Também entram na disputa Os sonhos e ritmos que mexem com a gente Vão ser premiados no palco Com um showzaço Um atrás do outro E não é só isso não Tem categoria para você votar Olha que chique E ouvi dizer que os apresentadores Também não são de se jogar fora não Prêmio Multishow 2023 Depois de todas as flores A música mexe com o Brasil A vida é como abrir um livro Cheia de dramas Comédia Poesias Músicas As histórias estão em cada um de nós E também na Praça Coronel Pedro De 26 de outubro A 15 de novembro 49ª Feira do Livro de Pelotas O palco da literatura Eu fechei um contrato importante Para vender as minhas biojóias Com exclusividade Mas não é que o dono da marca Quer que eu vá Na festa da nova coleção de joias Da preciosa E tinha que ser no antro dos Monte Belo Está com cheiro de armadilha Eu só espero que ela não afronte nenhuma Para cima de mim Mas não Eu não vou deixá-la estragar o que eu conquistei O que não vai ter preço É perceber a cara da Luna Vendo as pecinhas dela Com a minha assinatura Hoje Com vocês A nova coleção Vai preciosa Monte Belo A semana é de muito fusoê A semana é de muito fuga